E aí, beleza pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Finalmente saiu a nova atualização 0.21, já que, como não muitos de vocês sabem, mas são 7 atualizações em uma só. Tanto que o Marcos Carpengo fez aquela pressão toda no Discord oficial do jogo, eu não sei se vocês viram, mas ele fez aquela pressão mostrando que o trabalho que ele fez foi criar algumas atualizações, já que demoraram aproximadamente 7 a 8 meses para a atualização ser lançada. E ele fez uma mega atualização, ele juntou 7 atualizações em uma só. Então, pessoal, antes de começar tudo a falar sobre os novos itens, eu já peço a vocês que deixem seu like, inscrevam-se no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma notificação. Todos aqui que já são inscritos sabem que quando lança novas informações, sempre, algumas vezes, não sempre, mas quase sempre, eu sou o primeiro a apostar na comunidade BR, muitas vezes até o Duke, que é o primeiro, e também nos grupos de WhatsApp e do Discord, também batemos a metade de mil membros dentro do Discord do canal. Muito obrigado a todos os administradores, moderadores, ajudantes. Agradeço a todos vocês, os semidonos também que ajudam. E agora o Discord está bem ativo por conta da atualização, chegou, e deixou todo mundo surpreso, alegre. A teoria também do Duke estava certa, porque o Duke, ele acreditava que seria, junto com a teoria que ele fez, junto com os posts, ele acreditava que seria dia 12, e caiu dia 12 mesmo. Eu fiquei muito alegre, todos nós ficamos, né? Então, pessoal, vamos começar. Primeiro, começa com as idades, que são as estações que vão durar muitos anos, e trarão uns tipos de desastres ou prosperidade ao mundo. Da noite do Anoite Fé à Loucura, há muitas surpresas incluídas. Pessoal, eu estou falando assim, é que eu estou pegando o que os próprios desenvolvedores jogaram no Discord, do que foi sendo lançado pouco a pouco. Sabe por quê? Porque, infelizmente, eu só sou mobile. E a gameplay que você está vendo aí é da Grish. Ela que vem ajudar o canal com alguns dos vídeos, tipo de mods, que, infelizmente, eu não tenho PC, então o mobile ainda não lançou. Lança, para quem não sabe, lança entre 1 a 3 dias depois da atualização, porque a Play Store tem que analisar a Play Store, a App Store. Demora uma análise de 1 a 3 dias, para ver se a atualização é lançada de forma imediata. Ela demora um período de análise. Então, pessoal, eu vou falando aqui, e vocês vão vendo a gameplay realmente da atualização. Então, continuando, as alianças vão melhorar a diplomacia, a unir as civilizações contra inimigos comuns. Como eu já havia falado nas informações das atualizações, haverão também novas guerras. As guerras serão bem mais detalhadas. Você será capaz de rastrear o quanto de tempo está acontecendo, incluindo números de mortos e etc. Então, as mortes causadas na guerra vão ser detalhadas, vão aparecer. A terá clãs, tem, na verdade, clãs, que são os reinos, porém, serem governados por linhagens e famílias. Então, vai haver uma hierarquia de famílias das mais fracas, que podemos chamar de plebeus, as mais poderosas, que vamos chamar de nobres e realeza. planos e tramas, além da diplomacia, vai deixar mais transparente a trama do que vai acontecer. Outra coisa também, que é um novo update, também será o update da música. Será não? É o update da música. Que será um... Que será? Eu toda hora estou falando será. Eu estou acostumado a falar das informações da atualização, que nem parece que já lançou. Então, da música, eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tem agora música no Word Box. Música que vai ver o quê? Trilha sonora. Por exemplo, os locais onde você está assistindo, por exemplo, numa floresta, vai haver um som de árvores, de animais, de bichos. Por exemplo, em um local de cristal, vai ter outro som, outra trilha sonora. Então, vai haver inúmeros sonhos. No geral, tiveram mais de 550 alterações. Eu vou falando aos poucos com vocês, mas eu vou falando algumas. Primeiramente, vou falar de alguns novos desastres. Tem agora um novo desastre com o título Dargão de Terras Distantes, Bandidos de Cinzas, Invasão Alienígena, que querendo ou não, meio que já tinha, Monstruosidade de Biomassa, Horrores da Lua, Onda de Calor, acontece quando há uma era no Sol, não sei como vai ser, quando chegar a atualização para a Mobile, eu vou fazer vídeos detalhados, uns 4 vídeos. Animação Suave, quando a unidade muda de tamanho, por crescimento, por exemplo. Gráficos Queimando, e Quebrados, exclusivos, mais de 100, para todos os tipos de variações. Você também pode ter uma conquista secreta agora, eu não sei qual é essa conquista. Novo idioma aqui, também adicionaram ao Bielo Russo, nova tela de Boa Vinda, 5 tipos de elementos de fogo. Agora também tem uma nova conquista, não sei qual é. Enquanto vocês estão vendo a gameplay aí, está linda as novas animações, se vocês perceberem, os novos tipos de animais que estão tendo, as características, as quais também vou falar. Também agora tem novos modelos, modelos de efeito de anel, modelo do mundo, que agora está com um mundo mais suavizado, uma forma mais de círculo quando você entra. Novos bônus de fidelidade, agora tem também, também, deixa eu ver aqui, as novas coisas. Tem um novo desastre também, os de gelos dos sonhos, boneca da neve cansando de súbito, jardim surpresa, não sei ainda o que é, eu vou dar uma olhadinha depois. Tem novas configurações também, muitas configurações. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem também configurações, aqui, está até na gameplay, mostrando os novos tipos de configurações que tem. Várias configurações, as quais podem melhorar o mundo, já que você vai criar um mundo de uma forma mais específica, mais detalhada. isso vai ser muito bom, isso é muito bom, na verdade, que você pode criar, né? Agora também o reino, na lista de janela do reino, vai poder classificar por idade, por guerreiros, pela população, por cidades, por reino, por idade, por motes, por nível, também por seguidores. também, deixa eu ver, aqui, algumas novas também, agora as aldeias também vão ter seus exércitos, vão aparecer a quantidade de exércitos, já se você colocar detalhados, né? Deixa eu ver as novas coisas também. Tem muitos novos traços, vou falar alguns aqui. Tem um novo efeito, que é a tosse, que pode ser dada à unidade e entrar em uma nuvem de cinza. Novo efeito também de status, que é encantado. Aumentam algumas estatísticas, para, por exemplo, o tempo. Novo traço chamado moonshirt, não sei o que é isso, depois eu vou ter alguma coisa a ver com a era da lua. Isso é um fato. Nova característica, não, característica, característica que é, deixa eu olhar aqui, fígado longo, aumenta a idade máxima em 30 anos, então, essa nova característica, ela vai fazer com que o NPC, tipo um NPC comum do mundo humano, ela possa, ele tem uma idade máxima de 100 e, que eu me lembro, é 120 anos no máximo. Não, é 100 anos, eu acho, um NPC humano pode ter. Então, com essa característica, vai aumentar mais 30 anos, pelo que eu estou entendendo. Deixa eu ver aqui, haverá também, alguns novos, novas, novas características, mega batimentos cardíacos, defesa de bolhas, barra do ano animada, uma interface onde o usuário, ele possa ver bem melhor, base de idade também animada, deixa eu olhar aqui, na lista das cidades, você também poderá ver o avatar do líder, na lista dos reinos, pode ver o avatar do rei, e na lista dos clãs, você pode ver o avatar do rei também, e dos outros membros dos clãs. Deixa eu olhar aqui, as novas coisas, novos vermes, como fonte de alimento, as cidades, elas irão obter do solo, se não houvesse biomas, para morder, pelo menos, algo como, uma cidade que vive na pobreza, elas precisarem sobreviver, elas vão usar desse, desse tipo de alimento, é tipo uma escassez, quando, quando tiver, porque tem eras, que vão acontecer desastres, que vão trazer, como já diz, é um desastre, vai ocorrer, muita fome, vai ocorrer, muita guerra, dependendo da era, porque cada era, tem sua função, então, vai também ter, um novo tipo de comida, que é o pepino de neve, recolhidos pelos peps forches, pode congelar uma unidade, ou fortalecer a prova de congelamento, após o consumo, então, ele tem tipo, ele é sorte ou azar, quando você come, quando o NPC come, na verdade, ele vai ter a possibilidade, de melhorar, que é ter uma imunidade, contra o gelo, por exemplo, um NPC que está lutando, ou que mora perto, tipo, na era do gelo, de algum gelino, ou de alguma criatura de gelo, ele, comendo esse pepino, ele pode ter, um bust, que é, que é, ele conseguir ter uma imunidade, contra, contra aquele congelamento, que os, as criaturas de gelo, tem, ou, ele pode se dar mal, ele, se auto congela, ele, tipo, vai se dar mal, isso que é, novas pinhas, também alimentares, colheitas, de pinheiros, que também vão ser, no bioma gelado, ah, me esqueci de falar, tem agora, bioma gelado, eu não sei, se vocês já viram, na gameplay, porque tem muita coisa, acontecendo, enquanto eu vou falando, mas, tem biomas gelados, e tem novos, tipos de alimentos, muitos, e ele vai trazer, regeneração também, e eles podem congelar, a unidade também, ou trazer resistência, a congelamento, então, todos os alimentos, pelo que eu estou entendendo, que tem ligação, com, é, o bioma gelado, eles tem, esse negócio de sorte, ou azar, ou você se congela, ou você ganha resistência, ao congelamento, além do mais, ela pode dar força, e regeneração, como eu já havia falado, mas eu não tinha visto, que pode também dar força, algo que realmente, é muito bom, um novo poder também, que é mostrar a zona de clã, mostrar a lista dos clãs, mostrar a lista de aliança, mostrar a zona de aliança, mostrar as zonas de guerra, mostrar as parcelas, mostrar os ícones de postagem, mostrar o sussurro de guerra, e de aliança, é, aliança nível 2, ajuda os guerreiros, deixa os guerreiros, no máximo, mais 5, depois eu vou dar uma olhadinha, nisso que é, é, nova mecânica de guerra, a guerra mais detalhada, como eu havia falado, relâmpago, agora terá um efeito, de uma luz forte à noite, também, é, esse, algo, uma nova característica, com o nome inglês, eu não, não vou falar, para eu não passar vergonha, que eu também não sei muito falar, tem, vai também ter um efeito de luz à noite, também, é, vai haver novas sementes de bioma, como eu falei, que é a de gelo, ela vai agir como, um bloco de neve, mas, ela vai crescer como um bioma mágico, que não pode ser descongelado, novo traço, lâmpada de luz, também tem outro traço novo, que é, lacivo, outro traço, será, é, milagre nascido, dado a unidade gerada pelo jogador, então, os primeiros jogadores serão como um milagre, você vai criar, também, as novas artes, como vocês estão vendo aí, é, das, das novas, coisas, aí, também tem outros novos traços, como os espinhos, nova característica, minha voz, é, minha, é, uma voz na minha cabeça, ou vozes na minha cabeça, é como se ele fosse um louco, só que, um louco, tipo, tá entre um louco, e uma pessoa normal, tipo, ele, ele tá virando um louco, entende? Ele pode, ele, um louco, ele ataca qualquer NPC, esse minha, ter um voz na minha cabeça, pode tá entre louco e paranoico, ou podem ter até trocado, é, o paranoico, que até agora eu não olhei, então, eu vou depois dar uma olhadinha, é, também, novas características, que serão colocadas em alguns NPCs, como, lâmpada de luz para golem de cristais, lâmpada de luz para fadas de cristais, sabe, não existe fada de cristal? Nunca vi, se eu já vi, eu não me lembro, muito bem, vou continuar, Lâmpada de luz para barcos comerciais de cristais, não sabia que existia barcos comerciais de cristais, depois eu vou também dar uma olhada, deve ser algum novo adicionado nessa atualização, também agora vai ter uma velocidade, é, 4, que antigamente era 1, 2, 3 e 5, que eu me lembre, também vai ter uma velocidade menor que 1, que vai ser 0,5, vai ser até melhor para quem gosta de ver as batalhas mais lentas, gostam de olhar bem, para que o personagem não morra rápido, porque muitas vezes a gente coloca, mesmo no 1, o personagem está com, tipo, 500 de vida, ele do nada, por conta de algum outro personagem muito forte, toma um dano muito rápido, e a gente não consegue pausar, e ele morre, então essa velocidade vai ajudar muito, nesse quesito, nessa função, também vai ter um efeito, de raiva, um novo efeito de raiva, nos status, isso tornará a unidade mais forte, ainda mais na era do caos, quando adicionam a chance dessas unidades, dessas unidades, libertarem seus demônios internos, está aqui, escrito no negócio que os desenvolvedores mandaram, desastre especial para a era do desespero, nuvem de neve, transformarão bebês em resfriados, resfriados pode ser, uma nova, um novo tipo de doença, por exemplo, deixar eles resfriados, e darem até dano, nos NPCs que estão, mas apenas bebês, então pode ser, pode ser como se fosse uma pandemia, e só vai ser, aonde vai ser em que era, vai ser na era do desespero, as eras vão ser, que eu me lembro, são nove eras que tem, ou são sete, e cada era vai ter uma função, e vai ter uma, uma parte negativa, e uma parte positiva, vai ter algumas eras que serão mais positivas, que negativas, e terão outras, como já diz, era do desespero, onde terá, muita coisa negativa, né, então continuando também, deixa eu ver, também vai ter um ícone de tempo, na velocidade atual no canto, uma nuvem de relâmpago, é um pouco mais escura, que uma nuvem comum, e tem muita chance, já de ser gerado, vários relâmpagos, também, agora a gente vai ver, visualizar, os status, atual da unidade, de forma bem mais detalhada, como mostrado aí, vai ter, agora, etapas, também nas características, também, vai ter, vai mostrar as características, na parte onde você coloca, as características, vai mostrar as características, mais detalhadas, tipo, características de poder negativo, vai ter a fileirinha, mostrando elas, características que ajudam, na diplomacia, vai ter uma fileirinha, características que ajudam, em tal outra coisa, características que tem, tal utilidade, características que serve, para aquilo, vai ser bem mais detalhado, que antigamente, só mostrava as características, além, das novas características, também, que, que chegaram, né, a gente vai ver, com o tempo, também vai ter, agora, nuvem, já tinha, na verdade, nuvem de gelo, também, apareceram, muitas nuvens, de raio, na era das lágrimas, está na cara, também, na era das lágrimas, tem algo a ver, muito com chuva, e as nuvens, de raio, são as nuvens, que nós conhecemos, as comuns, nuvens, de cinza, aparecerão, na era, da cinza, nuvens, de sangue, aparecerão, na era do caos, depois, eu vou olhar, qual será a função, das nuvens, de sangue, nuvens, de chuva, aparecerão, na era da lua, em menor quantidade, também, aparecerão, as novas, as novas chuvas, que foram adicionadas, que são as nuvens, mágicas, elas irão aparecer, com mais frequências, na era das maravilhas, onde essa era, ela terá, uma função, de, trazer, uma cafeína, um up, um, um, um tipo de, de alegria, para, para os NPCs, alegria, não, como eu posso dizer, tipo, elas vão dar, uma ajuda, tipo, os, nessa era, qual o nome mesmo, a era das maravilhas, tipo, vai acontecer, uma, um aumento, na velocidade, dos, dos NPCs, dos personagens, tipo, eles serão, mais rápidos, tipo, meio que, vai ser, vai ter, os NPCs, com café, já, automático, com café, ou, com escudo, as unidades, também terá, um novo efeito, um novo efeito, não, um novo status, que será, a febre das cinzas, pode ser dado, na unidade, quando entra, em uma nuvem, de cinzas, agora, as nossas unidades, que são os nossos NPCs, estão realmente, com muitos, muitos problemas, porque, essas eras, vão aparecer, durante cada tempo, cada período, e, pelo que eu entendi, essas eras, tem um efeito, muito negativo, a maioria, pelo menos, pela metade, tem efeitos, muito negativos, antigos, antigamente, só era, a pandemia, que era a praga, e também, tinha, o efeito de zumbi, o tumor, agora, tem muito mais, efeito de doenças, tem muitas mais, doenças variáveis, que, pelo que eu entendi aqui, elas se espalham, muito rápido, então, vai ser guerra, doença, praga, morte, vai ter muita coisa, se você, te colocar, ou deixar, as eras, ruins, ativas, que vão ter, como você, desativar e deixar ativa, né, porque, se você, se não tivesse isso, seria algo bem complicado, porque elas são, um pouco, é, meio que, que, como eu posso dizer, elas são apelonas demais, e, também, eu deixo, devo falar de um, de um novo, de uma nova, na verdade, de uma nova arma, que é a espingarda, é, ela vai ser uma arma, como qualquer outra, mas, vai ser bom, porque o pessoal, fica sempre perguntando, ah, quando vai vir a arma comum, aquelas armas, de, de, RPG, porque, no RPG, tem as armas, tem as espingardas, tem aquelas, que, primordiais, que, que aquelas armas, tipo, que precisava, demorar muito, pra, pra ela tirar, tudo, pronto, já tem a espingarda, muitos que pedem isso, já, o desejo já foi realizado, os desenvolvedores ajudaram, nesse quesito, então, agora, vai, vai ter essas coisas, né, pessoal, vai ser uma, uma temática muito melhor, é, na verdade, uma temática muito melhor, tem novos, novas coisas, tem muitas coisas aqui, mas, a maioria das coisas, são os ruídos, é, as, as novas, as novas criações, de outras coisas também, tipo, melhorando, tipo, a arte, por exemplo, dos, dos, das torres, por exemplo, as torres, como as torres de gelo, as torres de fogo, deu umas melhoradas, a arte também, do, das criaturas de gelo, também, melhorou muito, é, não sei se vocês viram, os meus posts, ou já estão jogando, e perceberam, que as criaturas de gelo, parecem mais, meio que, soldados, ou guerreiros de gelo, ficou bem, bem linda a arte, eu amei aquela, essa arte nova, porque, as criaturas de gelo, não tinham aquela, é, aquela, aquele poder, que mostrava, parecia meio, meio, não sei, eu não gostava, não vou mentir, eu não, não sei como explicar, o que, o que eu acho, mas, eu não gostei muito, outra coisa também, como vocês estão vendo aí, agora, o raio, do, do, eu me esqueci o nome dele, do Clubzilla, ele, agora, pega fogo, antigamente, não pegava, apenas destruia o local, e ficava assim mesmo, e agora, as artes melhoraram, pra caramba também, não só dos NPCs, como, como, das criaturas normais, do jogo, também, como eu já havia falado, a parte diplomática, a parte da organização dos reinos, ficaram bem feitas, também, com essas novas, estações, deu uma nova cara, para o jogo, para o jogo, também, estamos, sem o jogo, já faz o que, oito meses, então, nós ficamos, praticamente, oito meses, com aquela mesma coisa, com aqueles mesmos itens, com aqueles mesmos, mobs, criaturas, sem nada, para, de novo, para fazer, sempre, pelo menos, o PC, ou de PC, dependendo de mod, falando de mod, até tem um mod, que a Grish, ela criou, que eu vou, até deixar o canal, dela, na descrição, quem quiser ver, os mods dela, também, tem o whatsapp, o grupo de whatsapp, que faz parte, de nossa comunidade, onde, há vários mods, que ela está criando, que, é, tipo, sensacional, tipo, por exemplo, há mods, agora, por exemplo, de nomes, de reinos, e de criaturas, e de, de, cidades, que são brasileiros, ela, 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 estava, escolhendo alguns reinos, tipo, o reino, do sacerdote, agora tem, porque ela está colocando, o reino, do duque, agora tem, é, diplomacia, é, teocracia, deixa eu ver, império, império, império austro-húngaro, estou brincando, mas, por exemplo, tem vários nomes, agora, que ela, que ela criou, além de, também, os NPCs, nascerem com nomes brasileiros, porque, os NPCs, nascem, muitas vezes, com um nome estranho, a gente tem que mudar, e mudar, agora está com um nome mais, mais, tipo, semelhante, a nossa cultura, de tal forma, então, vai ser algo muito bom, está sendo, na verdade, infelizmente, só para o pessoal de PC, né, como sempre, o pessoal de PC, sempre, sempre um passo à frente, do pessoal mobile, infelizmente, é isso, nesse quesito, as alianças, eu amei, essa parte, de você, já saber, quais reinos vão atacar, porque era muito chato, quando você estava tentando evoluir um reino, e, do nada, aquele reino parava, tipo, você, estava melhorando, melhorando aquele reino, e aquele reino parava de desenvolver, para começar uma guerra, agora, a gente sabe, qual guerra vai acontecer, e, é, vai, conseguir, meio que cortar, meio que impedir, quando a gente quiser, dessa guerra acontecer, porque era muito chato, tipo, quando você queria jogar o jogo, naturalmente, deixar o jogo, com todas as leis, e deixar, o seu reino favorito, pelo menos, desenvolver, e, ele sempre se metia em guerra, era sempre o que nós queríamos, se metia, e, essas novas partes do gelo, principalmente, está sendo muito incrível, e, com os novos biomas, também, com a nova atualização, com essas novas, características, é, está sensacional, eu quero que vocês, é, falem o que vocês acharam, suas opiniões, pois, eu, eu necessito muito, da opinião de vocês, porque, eu estou querendo, me organizar, para trazer, novas ideias, porque, algumas das ideias, até, vieram, tipo, por exemplo, é, os novos, o novo cavalo, eu ainda não olhei, tudo, mas, dia e noite, como o pessoal pedia, há muito tempo, que também era uma ideia, que, que eu dava, tanto que, fui lá, há seis, eu acho que, até mais, de seis meses atrás, que eu postei vídeo, pedindo, e, e, dando como exemplo, as ideias, do dia e da noite, então, pessoal, algumas ideias, que nós, sempre ficávamos falando, no vídeo, foram realizadas, com o tempo, é claro, demorou, mas, chegou, isso que importa, agora, eu quero, trazer novas ideias, criar novas ideias, e, eu necessito de vocês, para que, tipo, é porque eu não consigo, tudo sozinho, né, eu também não penso, tipo, sozinho, ninguém pensa, muito, expandido, todo mundo junto, pensando, trazendo novas ideias, muitas vezes, uma ideia complementa a outra, então, eu quero trazer, tipo, fazer, tipo, uma versão 2.0, das ideias, que a gente já tem, que eu ainda até, nem terminei, de gravar vídeo, sobre as ideias, então, quando terminar, eu quero criar, tipo, um novo, um 2.0, um novo PDF, de ideias, por Wordbox, e trazendo também, outras características, porque algumas características, chegaram também, tem características, como, é, por exemplo, características, que são influenciadas, durante a era, como eu havia falado, durante a era das luzes, ou durante a era da noite, por exemplo, das trevas, eu não sei todas as eras, mas durante, é, é, as eras de escuridão, tem alguns NPCs, que tem características, que, que, quando acontece essa era, é bem influenciado, e é influenciado positivamente, por exemplo, é, nem eras, muitas vezes, tipo, a noite, tem uma característica, que o NPC, ele fica acordado, e, é, a noite, e ele tem um, um tipo, um habilidade, tipo, ele melhora o desenvolvimento dele, ele é mais rápido, ele, ele corre mais, agora, as, as características, mostram os pontos positivos, e os pontos negativos, uma parte mais detalhada, quando você toca naquela característica, ela mostra, algumas, pelo que eu entendi, não são todas, então, isso, deu também um toque melhor, no jogo, agora, vamos esperar, que, venham novas atualizações, tipo, mais rápidas, porque, infelizmente, eu creio, creio eu, depois dessa, dessas, sete atualizações em uma, eles vão demorar um pouco, para postar mais atualizações, mas, felizmente, temos muitas, muitas coisas, para se aprofundar, eu vou trazer, um vídeo, cortando, pouco a pouco, cada era, tipo, mostrando, uma era, outra era, tipo, com a ajuda da Gris, também, porque, se eu for esperar, três dias, já vai estar, uns, cinco, seis, sete, oito, dez vídeos, já mostrando isso, porque a gringa, estava muito, muito, agitada, tanto que, o Marcos, fez uma brincadeira, porque o pessoal, da, de outros países, principalmente, é, o, pessoas que, falam inglês, nos grupos, estavam, nos grupos, não, no servidor, em alguns canais, de conversa, estavam, falando muito, então, o pessoal, já está, muito agitado, está, muito animado, e, isso, vai trazer, muitos vídeos, e, eu quero trazer, os, o máximo, o máximo de vídeos, em primeiro lugar, possível, porque, isso, vai me ajudar, vai ajudar vocês, que querem ver os vídeos, e, no final das contas, todo mundo, vai se dar bem, então, pessoal, muito obrigado, por assistir até o vídeo, até aqui, eu espero que vocês, tenham gostado, se gostarem, deixem seu like, e, lembrando, que esse não é o vídeo, completo da atualização, vou fazer ainda mais, três vídeos, sobre atualização, primeiro, é claro, vou, alguns dos vídeos, vou ter que esperar, a lançar para mobile, provavelmente, pode lançar amanhã, depois de amanhã, ou depois de depois de amanhã, então, vamos esperar, né pessoal, eu agradeço a todos vocês, por assistirem até aqui, deixem seu like, compartilhem, inscrevam-se no canal, para não perder nenhum vídeo, buscarei trazer novos vídeos, pessoal, perdão aí, começou minha faculdade, estou estudando, é muita coisa que está acontecendo, por isso que eu não estou postando tantos vídeos, outra coisa também, eu quero ver se lançou alguma coisa a ver com religião, também lançou um totem novo no jogo, eu não sei se vocês já viram, mas eu vi, e eu quero saber qual é a função dele, eu ainda vou me organizar, eu estou fazendo esse vídeo, só para dizer que eu fiz um vídeo, na atualização, quando chegou, no dia da atualização, então, eu ainda vou me aprofundar, ainda muito mais, nos novos vídeos, que vou lançar, então, eu agradeço a todos vocês, e muito obrigado, valeu, agora eu vou deixar, só esses segundinhos aí, valeu, tchau,